Programa Acredita. Saiba como vai funcionar o Desenrola Empresas, que promete limpar o nome e oferecer crédito para pequenos empresários e inscritos no Cade Único. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal É Seu Direito. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma notícia de que o governo federal está lançando o programa Acredita. Isso, um programa que é destinado aos inscritos no Cade Único e também para pequenos empresários, prometendo limpar o nome dessas pessoas dos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa e além disso também promete oferecer linhas de crédito, empréstimos e financiamentos para essas pessoas. E se você quer saber mais, já peço a vocês que já deixe o seu curtir, também inscreva-se em nosso canal e ative o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa para facilitar e melhorar a sua vida. Embora muitas pessoas sejam críticas do governo atual, assim como eu sou, fato é que o governo Lula está lançando uma oportunidade para as pessoas de baixa renda de renegociarem as suas dívidas e poderem assim melhorar as suas condições de crédito no mercado. E é com esse objetivo, portanto, que foi criado o programa Acredita, um programa amplo que vai trabalhar com quatro eixos que nós comentaremos melhor cada um deles a seguir. sendo o primeiro Acredita no Primeiro Passo, o Acredita no Seu Negócio, o terceiro Acredita no Crédito Imobiliário e o quarto Eco Invest Brasil. O programa Acredita no Primeiro Passo é um programa de crédito para beneficiários do Bolsa Família, prometendo microcrédito para aquelas pessoas que são de baixa renda, inscritas no Cade Único, informais e pequenos produtores rurais que participam do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA e do Programa de Fomento Rural. Ou seja, o governo federal vai oferecer um sistema de garantia para que essas pessoas de baixa renda tenham acesso a melhores condições de financiamento e empréstimos, obtendo juros menores no mercado. Já na segunda parte do Programa Acredita, ou Acredita no Seu Negócio, será uma espécie de desenrola para pequenas empresas. Isso mesmo, um desenrola pequenos negócios, tendo como público-alvo micro empresários individuais, MEIs, as microempresas, MEIs, e as pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, EPPs, com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões e que estão inadimplentes em dívidas bancárias. Então, os detalhes de condições de renegociação, como descontos e prazos para pagamento, ainda serão divulgados pelo governo federal, mas o que se sabe é que vai funcionar de forma semelhante ao que ocorreu no Desenrola Brasil. Inclusive, o programa do Desenrola Brasil foi prorrogado até 20 de maio. E se vocês querem saber como poder participar desse programa, eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o card aí na tela para vocês, que é a oportunidade de você estar limpando o seu nome, quitando as suas dívidas e assim não tendo mais nenhuma negativação no SPC e Serasa. Além disso, o governo federal, por meio do Procrédito 360, vai oferecer uma política de estímulo ao crédito para MEIs e pequenas empresas com faturamento de até R$ 360 mil no ano. Assim, o programa vai oferecer uma possibilidade de empréstimo para essas pessoas com taxa Selic mais 5% ao ano de juros, juros menores esses do que o do Pronamp, para vocês terem uma ideia. Outro detalhe é que as empresas que tiverem o selo Mulher Emprega Mais ou que tiverem sócias majoritárias ou sócias administradoras mulheres, poderão pegar empréstimos em até 50% maior do que o faturamento anual anterior. No terceiro eixo do programa, o Acredita no Crédito Imobiliário vai oferecer um estímulo à construção civil e ao mercado imobiliário, desenvolvendo um mercado secundário de crédito, beneficiando famílias de classe média que não se enquadram em programas habitacionais populares. E, por fim, a última iniciativa do governo dentro do programa Acredita é o Eco Invest Brasil, um programa de incentivo a investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país, oferecendo também soluções de proteção cambial. E aí, gostaram do vídeo? Ficaram com alguma dúvida? Então deixem aí nos comentários. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino para receber notificações. Vou deixar o quadro resumo na tela sobre o que foi abordado ao longo do vídeo. E, além disso, vou deixar também alguns vídeos na tela final que podem ser muito úteis e interessantes para vocês. Meu muito obrigado e até mais!